Colecionador de Lugares Apoio Prefeitura de Uberlândia por uma cidade educadora Então, a ideia a princípio aqui é mostrar o trabalho que vocês vêm desenvolvendo Saca? Aqui na região já há muito tempo De achar os locais da região E mostrar para as pessoas o que é o Triângulo Mineiro O potencial que o Triângulo Mineiro tem aí Para o esporte, para o turismo, para o lazer, para o eco-lazer Como chamar assim, o eco-lazer Vocês já estão na estrada há muito tempo E as nossas vidas, pelos interesses, se cruzaram E aí a gente resolveu vir aqui no Nova Ponte Então, e aí? Idarga, eu quero que você conte um pouquinho da história do rancho, que você tem essa política de trazer o pessoal pra cá. Eu nem imaginava o potencial que tinha aqui na região, mas aí depois a gente descobriu várias possibilidades de fazer coisas aqui que não tinha e ninguém sabia que tinha também. Pô, meu pai e a minha mãe vieram aqui aquela vez e ficaram apaixonados. Meu pai mandou um recadinho aí agora no WhatsApp. Vou falar assim, minha filha, boa gravação e aproveite esse paraíso. I walked out this morning and I wrote down this song I just can't remember who to send it to I've seen fire and I've seen rain I've seen sunny days that I thought would never end I've seen lonely times when I could not find a friend But I always thought that I'd see you again E aí é um encontro de geração mesmo, porque aí meu pai, minha mãe, seu pai e sua mãe, toda molecada junto. É isso que eu gosto, assim, de quando você alivia o esporte, na real, porque ele se torna muito democrático. Mas eu acho que a gente tem bastante coisa pra fazer, tem pro CycloBlock, Pico da Goteira, tem o Jetski, que eu já disse que vocês estavam organizando. Tem o caiaque, tem o stand-up, tem o slack, tem o waterline, talvez. Amanhã vai ser dia, hein? Vai ser curto o dia amanhã. É muito bom quando as pessoas vêm aqui e falam assim, boas demais. Nossa, eu fiz mais coisa que isso na minha vida inteira, no fim de semana, hein, é verdade. Então, eu acho, eu sempre gosto de deixar pra decidir isso amanhã, assim, o jeito que a gente vai fazer amanhã, sabe, como que a gente vai, quando a gente vai, quando a gente vai, é, vamos vai acontecer, vamos programar nada não. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.